Deputado do Estado de São Paulo, 190 anos de história, de profissionalismo, dedicados à população do Estado, dedicados à segurança do Estado. Quero cumprimentar também o nosso deputado estadual Danilo Barros, que representa aqui a Polícia Federal, que tem feito um trabalho fantástico na sociedade legislativa, deputado estadual Gil Diniz, cadê o nosso deputado estadual Gil Diniz, também não escondido, também um camarada ativo, atuante, dedicado, enfim. Dizer que é uma alegria estar aqui, uma alegria muito grande, e quem sou eu para dar uma palestra? Não vou dar palestra nenhuma, não vou bater papo, mas vamos conversar. E é bom conversar. E eu vou começar minha conversa falando de música sertaneja. E eu quero saber aqui, quem gosta de música sertaneja? Tem uma música do Matheus de Calvão, que fala expectativa, realidade. Quem conhece a música aí? Pô, beleza. Então nós vamos falar hoje de narrativa e realidade. Que é um pouco que a gente está vivendo hoje. Uma série de coisas estão acontecendo, e tem outra narrativa se formando. E essa narrativa vai impregnando as pessoas, vai deixando as pessoas tomadas pelo pessimismo. É notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, nós somos invadidos, bombardeados por notícias ruins todos os dias. Mas quando a gente olha o que está acontecendo, será que é exatamente isso que está acontecendo? O que a gente pode imaginar? Será que é isso que o país está passando? Gente, nós enfrentamos crises enormes nesse período. Gente, isso é isso. É isso.